Vamos resolver agora uma questão de probabilidade da UFAM que diz No ano de 2011, julho terá 5 sextas-feiras, 5 sábados e 5 domingos. Aí está o calendário aí, né? Do mês de julho. Se escolhermos ao acaso um dia do mês de julho de 2011, a probabilidade de este dia ser um domingo é aproximadamente. Então ele quer saber a probabilidade desse dia ser um domingo, e ele fala que a gente vai ter aqui um valor aproximado. Você observa que o resultado aqui está em porcentagem, né? Porque a probabilidade pode vir na forma de fração, na forma de porcentagem, como está aqui, ou na forma de número decimal. E nesse caso aqui está em porcentagem. Então qual que é o número de elementos do espaço amostral, ou seja, quantos dias tem nesse calendário? Se você observa aqui, tem um total de 31 dias. Então o número de elementos do espaço amostral é igual a 31 dias. E ele quer justamente saber a probabilidade deste dia, de este dia ser um domingo, se nós escolhermos ao acaso um dia desse mês de julho aí. Então vou chamar de A o evento. Que evento é? É este dia ser um domingo. Então o número de elementos desse evento é igual a, você observa que ele mesmo fala aqui, ó, tem 5 domingos. Então esse evento A é igual a, tem 5 elementos. Então a probabilidade de A ocorrer é de 5 em 31. Só que a gente não tem 5 em 31 aqui, porque está tudo em porcentagem. Então o que você vai fazer aqui agora? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente fazer a divisão disso daqui. 5 dividido por 31. E assim a gente vai encontrar o valor em porcentagem. Então vai ser aqui, ó, 5 dividido por 31. O 5 não dá para dividir por 31, você acrescenta um 0 aqui. E aqui vai ficar, coloca aqui 0 e vírgula. Então 50 dividido por 31 vai ser igual a quanto? Será igual a 1, porque se for por 2 vai passar. Então 31 vezes 1 é igual a 31. Subtrai aqui agora. Empresta um daqui, vem para cá 10 menos 1, 9. 4 menos 3, 1. 19 dividido por 31 não dá, coloca um 0 aqui. Então 190 dividido por 31. Se você fizer 3 vezes 7, 30 vezes 7 vai dar 21. É 210, né? 3 vezes 7, 21. 30 vezes 7, 210. Ok? Então passa. Então 30 vezes 6. 30 vezes 6 dá 180. Só que 31 vezes 6 vai dar 186. Então aqui vai ser por 6. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 6, 18. Então você observa que a gente já pode descartar aqui, ó, a letra A, descartar a letra B e descartar a letra E. Ou vai ser a letra C ou vai ser a letra D. Então vamos fazer aqui, ó. 190 menos 186 vai ser igual a 4. 4 não dá para dividir por 31, então coloca um 0 aqui. Então 40 dividido por 31 é igual a 1. 31 vezes 1 vai dar 31. 31 para 40 falta quanto? Falta 9. Por aqui já dá para saber que a letra C é a resposta. Mas só você perceber aqui, ó. Coloca um 0 aqui. 90. É 30 vezes 2 vai dar 60. 30 vezes 3. Agora 31 vezes 3 vai dar 90, né? 93. Então aqui tem que ser por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E faz a subtração aqui. Então você perceber aqui, ó. Deu 0,1612 e vai continuar, né? Formar um adismo aqui. Então continua aqui. Então observe o seguinte aqui, ó. Para você que está em dúvida, como é que eu transformo esse número aqui? 0,1612 e continua em porcentagem. Como é que a gente transforma em porcentagem? É se você votar onde que a vírgula está, duas casas para a direita. Duas casas para cá. Então está aqui, ó. Vem 1 e 2 para aqui. 16,12. E vai continuar. Só que 16,12 e vai continuar é igual a aproximadamente quanto? 16,13%. Que é a resposta da letra C. 16,13%.